Ai, mãe, não posso forçar, né? Você pode, deve, tem que forçar, senão não casa. O homem é muito acomodado, viu? Faça a sua parte que eu vou fazer a minha. O que você vai fazer? O jantar. O jantar vou convidar a dona Paula, vou convidar o Lucas, o Jorge. Uma confraternização das famílias. Bobagem é essa? Como bobagem, gente? Muito breve. Os Guerra e os Candei de Sá vão ser uma família só. Mãe, hoje acordou com isso na cabeça. Não, não tá na minha cabeça não, Lúcia. Entenda, eu falei com o rapaz. Esse casamento tá madurinho. Tá, mãe. Tchau, tá. É, tá. Eu não concordo com isso, hein? Cuida dos seus doentes, que eu cuido da felicidade da minha filha, tá bom? Você é de Alareira hoje, que disse que hoje à noite eu vou fazer zero graus em Curitiba. Pois pra mim tá com a arena, tá sombra, ô, caramba. Mas você sempre foi pelo avesso, né? Ah, por favor, a dona Paula é Magnólia. Não faça isso, Magnólia. Dona Paula? Magnólia? Oi, como está a senhora? Bem. Saudade da senhora. Jantar, não. O Afrano tá aqui do meu lado, mandando um grande abraço. Ele tá me pedindo pra fazer um jantar e convidar a senhora, o Jorge. É, é, é em homenagem ao Lucas. É, é, é o Lucas, sim. Sabe o que é? É que ele e a Lúcia estão se entendendo. Eu falo com minha mãe e filha, né? Ela me conta tudo. Mas você está querendo me dizer que o... Não, mas eles estão pensando em noivado? O Lucas e a Lúcia? Mas ela comentou isso com você? Ô, Magnólia. Mas isso é uma grande notícia. Fico muito contente. Não. Um jantar? Quando? Acho ótimo. Acho muito bom. Vamos. Um jantar pra brindar os dois. Acho muito bom. Combinado. Tá. Um beijo pra você também. Outro. Tchau, Magnólia. Um noivado. O Lucas e a Lúcia estão pensando em anunciar um noivado pra breve. O que que você me diz disso? Poxa, eu acho surpreendente. Que maravilha. Um noivado agora podia dar ao Lucas a estabilidade que ele está precisando ter. Não acha? É, seria muito bom mesmo. É, pode mudar o rumo da vida dele nesse momento. Dar um pouco de juízo pra esse menino. Ai, Jorge, que coisa boa. Vai ótimo, né, vó? Um jantar pra Lúcia e pro Lucas agora pode ser uma coisa muito boa. Isso pode ser muito bom. Tchau. Tchau, meu beijo. Tchau. Eu posso saber que droga de jantar é esse em homenagem ao Lucas? Esse jantar é uma cretinice, Guerno. Eu não tenho culpa. Foi a Magnólia. Esse jantar vai dar força pro Lucas. Minha vó agora vai começar a achar que ele é uma pessoa sensata e decidida. Eu sei disso, mas... Você tá querendo entregar a presidência da empresa pra ele, tá? Eu não. Você vai cancelar esse jantar. Mas foi ideia da Magnólia. Eu não posso fazer isso. Não posso cancelar. Ela até já convidou a dona Paula. Você vai cancelar esse jantar. Ah, vamos ser sensatos. Você nunca foi sensato, Guerra. Acho bom você moderar as suas palavras. Você tá me tirando do sério. E o que é que você vai fazer? Eu exijo respeito. Eu não te respeito, Guerra. Eu não posso respeitar um médico relapso incompetente que causou a morte de uma paciente. Eu ainda tenho guardado as provas que podem caçar o teu diploma. Acabar com a sua carreira, Guerra. Eu tenho muito bem guardado a receita assinada por você, que causou a morte de uma pobre coitada. Você é terrível, Jorge. E você é incompetente, Guerra. Eu estou nas suas mãos. Está. Mas é por pouco tempo. É só até o final da sua vida. Eu também não quero que a minha filha case com o seu irmão, que é um maluco. Mas cancelar o jantar desses não é fácil. Magnólia já deve ter tomado todas as providências. Mas minha filha com certeza já deve ter comprado até o vestido. Mas deve haver um jeito. É. Claro. Claro. Deve haver um jeito, Guerra. Jorge, eu... Eu vou ficar doente. Se ficar muito doente e precisar de um médico, eu estou à tua disposição. Eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente hoje. Vou ficar doente hoje. É. E continuamos.